Mulata Mulata usa arqueira, arque burrado Que samba e da rasteira Que passa as noites inteiras em claro Não quer mais saber E preparar as gorduras Nem cuidar mais das costuras O bom exemplo já te dei Mudei a minha conduta Mas agora me aprumei Mulata usa arqueira da camboa Falando com tipo a toa Embarque qualquer canoa Mulata usa arqueira da camboa Embarque qualquer canoa Mulata vou contar as minhas mágoas Meu amor não tem R Mas é amor debaixo da água Não gosto de te ver sempre a fazer certos papel Há de passar pros coronel Nasceste com uma boa fina Se hoje andas bem no luxo Se hoje andas bem no luxo É passando a peixolina Mulata usa arqueira da camboa Só anda com tipo a toa Embarque qualquer canoa Mulata usa arqueira da camboa Embarque qualquer canoa Mulata Mulata tu tem que te preparar Pra receber o azar Pra receber o azar Que algum dia Há de chegar Aceita o azar Aceita o meu braço Que vem entrar nas comidas Pra começar outra vida Comigo tu pode se ver bem Pois aonde um passa fome Se hoje pode passar também Mulata usa arqueira da camboa Só anda com tipo a toa Embarque qualquer canoa Mulata usa arqueira da camboa Só anda com tipo a toa Embarque qualquer canoa